Música Música Porra é foda manha Porra que essa partida vai demorar muito A chamada vocês aí rapaziada You from man, you from de hell Olha o robôzinho O pano viz essa porra E o man, e o man, you like we're dead agora sim agora sim acho que agora da pra gente ganhar agora a gente vai ganhar agora a gente vai ficar mais em cima não rapaziada cuidado não tem essa mano chamar na bala eu achei isso que isso de lamborghini caraca ta de lamborghini ai 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 5 times o nosso é o que deve ta completo vamos deixar os cara por morto no chão rapaziada eu acho que squad fechado é só o nosso squad de 5 é diferente né vei squad de 5 não ih rapaziada os cara caindo muito mais rápido que nós caraca nem carregou pra mim o jogo ainda mano pra onde que eu vou cair tô caindo ai já já é tio quando você aparecer mano já era já acabou as armas caiu um squad ali perto dos apartamentos que tem um bosque ta ligado irmão nós achamos uma arma dentro dessa casa vai lá tio eu quero um capacete sempre é bom vamos fazer um vamos fazer um um coletão é isso Raul é agrupar não sei nem onde vocês estão mano você é o poxa cara caiu do outro lado você ta sozinho nossa caiu do outro lado literalmente você ta sozinho tem que levar de um lugar ai rapaziada bora chega aqui comigo mano to solo vamos lá mas a safe fechou pra lá deixa eu achar uma M4 bora 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 deixa eu correr daqui caíram lá pro 300 dos cara caindo dos cara caindo que eu tava com delay ali cara ali na esquerda cara ali na esquerda vai rasga filha da mãe vai 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 isso coletão vai faz coletão boa 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 to de colete to de boa opa a carta to indo pra ai matei um rapaziada boa 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 to vendo vocês no mapa agora to indo pra ai que se dane um fugiu um fugiu um e meteu o pé tentava pegar eles por trás calma cadê eu não to vendo ninguém que isso o tanto de capacete tem aqui mano eita porra então os cara ali tem noção vou botar bala mano ah to vendo um porra fiquei cercado rapaziada mas olha que você ta também mano você ta no meio da rua faz que é burro porra o cara ta achando que é rambo tem da casa tem da casa ai ai mesmo sim eu sei que tem mas você ta achando que é rambo o cara olha o cara lá filho da puta a arma não sai da minha essa granada não sai da minha mão vai granada a arma sai daqui boa o real ta com medo o real ta com medo olha lá queimou cadê o cara lá não queimou nada essa arma aqui ó dá um poice boa tem mais um aí acertei um atrás acertei um avançar 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 tá tá calma calma vou pegar ele agora olha ele ali ó tem mais um atrás da casa calma acho que tem tem um aqui dentro aqui eu acho tem um aqui dentro não tem como entrar ele fez algo matei 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 um aqui que tava aqui comigo que isso mano o cara é um ladrão velho vai vir um cara aqui fala com o cara ou então meu irmão mas você é ladrão mesmo eu vou dar um tiro na sua cabeça vamos pra ser vamos pra ser ta faltando quantos vai com essa doze aqui mano doze é foda tio dá um tiro nesse galão aí não faz isso não vai morrer ta sem a chave danada pra que carro mano a parada ta aqui já tio fica esperto ai mano tem gente pra carai viva ainda hein esse passei hein eita porra eu não da pra te entender nada não consigo falar de água ah tem que vocês não entendem rapaziada eu vou fazer rapaziada eu não vou jogar de AK não mano vou jogar de AR mesmo ele pula pra escrever voário ele começa a subir sozinho bora bora drop 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 mano é de vocês vou fazer a volta pela igreja aqui ó ah mano esse cara é muito medroso velho calma calma ah calma tio um cara só lá e dois é tá tem um dentro daquela casa lá deu pra ver só tem que cuidar das costas tá calma aí calma vou achar a bala de AR aí achei de AK não sei quer comer aquela casa lá logo não? deixa ele deixa ele ele vai ter que sair ele vai pegar gás aí a gente mata ele ó os caras estão se matando ali na frente aí agora é 3x2 hein vamos avançar só acho que eu tô achando que é dois é eles estão livres eles estão livres tô achando os cara quer ficar boicado né mano não quer ir pra cima cadê os cara tio? vocês e dois os cara avançando os cara avançando caraca acertei acertei deixa eu ver o sarrador sarrador tá escondido ó o cara tomou uma balaça aqui caiu tem mais um ali ó tem uns dois tem uns dois sim os dois aqui na frente tá você não mas espera o sarrador espera a oportunidade vai correr também ai 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 não deu mano demorou muito ali o cara vai ganhar será? acho que não não mais pra ele pegar o cara tá de capa ainda já era o cara tava de capa ainda já era o cara tava de capa ainda foi esses 6x2 você está com sarrador? você está com quem? você está falando em português? olá olá ganhou o caralho, vou ganhar, vou ganhar Número 1 do teclado numérico se quiser falar nunca vi, vocês botam número 1 do teclado numérico o cara falou, bela voz, bela voz tem 18 superando, cuidado aí mano, onde que a gente vai cair? embaixo mesmo, já tem gente cair no posto tomara que eu achei arco, eu vou morrer vai, 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 vai vai, 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 vai fica na minha mão, cadê o cara? ele acertou o tiro, eu não acertei o tiro, que raiva, como assim? cara, tem miro e você não cara, o cara tava de 12, ele nem mirou, correu, ele correu, atirou, matou essas balas não é muito boas Tem um cara ali Acertei Deu o cara de 12 Calma aí Eu não tenho nem capacete ainda Só tem 12 nesse lugar Que mentira É só acertar mais um tiro Cara, lugar que só tem 12 Tá, mano, terceira e última tentativa De novo o Tucci Agora a gente vai ganhar Vocês estão se livrando de mim Chamei esses três aí já Não, a gente chamou você Não sei quem não tá vindo Pra quem, mano? Pra quem? Pra quem? A gente chama o quem? O Tonhão, o Raul Costa O Tec Piner Deixa eu ver aqui, calma aí Eu acho que não, tio Você se enganou, tá ligado, tio? Ah, Trip Red Você por aqui, um real Você por aqui, um real Já aceitei já aqui Nossa, eu fiquei com uma raiva Ó, vamos ganhar, mano Ó, tem nove pessoas e é cinco A gente tá entre cinco Eu chamei o cara na bala Tirei 90 dele Deu só um tiro E me matou Beleza Não, na moral, velho O cara catou uma doze antes que eu E eu pedi ajuda pro maluco O maluco correu de mim, velho Ele tava lá Eu vi, eu vi Aí é foda Rapaz, tem tanta gente jogando esse jogo aqui, mano Tá até difícil de achar a partida Vai, agora a gente ganha, agora a gente ganha, mano Agora a gente vai ganhar, mano É essa agora, é essa agora que a gente vai ganhar Só cair reto, mano Vai, vai, ó Agora, hein Embaixo da gente aqui, ó Vamos naquelas casinhas azul ali, ó Não, não, não Vamos no galpão, galpãozão, galpãozão Galpãozão, galpãozão Vai, 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 vai Todo mundo no galpão Vai, 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 vai Tem uns caras aí, hein Tem um cara no galpão sozinho lá na direita Vai Pega o cara do galpão lá Vocês são armados já Meu Deus do céu Vai, 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 vai O cara tá aqui, o cara tá aqui Agachadinho, agachadinho aqui, ó Aqui na minha frente Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Opa, alguém tá querendo me acertar Alguém tá querendo me acertar Fui eu que acertei um tiro sem querer, eu acho Não, tem alguém lá fora, dando tiro em mim também Fez uma arma, mano, fez uma arma Opa, já foi Demorou, demorou Vambora, vambora Caralho, caralho, caralho Tá boa, tá boa Vou na pistola mesmo, que se dane Acabou a bola, ajuda Calma, calma, preciso de uma bala, preciso de uma bala No galpão, no galpão, no galpão Vamos matar aquele cara D2 no galpão, só falta ele Bora, bora, bora Aê, ganhamos Foi muito difícil, foi muito difícil Foi muito difícil Boa, boa, boa Isso aqui pariu, velho Essa foi difícil, essa foi difícil, mano Nossa senhora, suei a camisa É, guys, fica com o vídeo por aqui Se você tem gostado, H1Z1 A gente já tá jogando ali Em 5 pessoas, só que tá achando Só 4, 5 pessoas, porra Então, deixa aquele likezão Valeu, falou E fui Tchau, tchau